Quando o meu coração se enche de esperança Vem as circunstâncias e enfraquece minha fé Tudo parece contrário a tudo que sonhei Parece que só eu creio, parece que só eu sonho Parece que só eu vivo uma realidade tão distante Mas eu ouço uma voz que me diz Só preciso de você para crer Uma nova luz nascendo em ti Uma nova história eu vou construir O seu único trabalho é crer em mim Quando o meu coração se enche de esperança Vem as circunstâncias e enfraquece minha fé Tudo parece contrário a tudo que sonhei Parece que só eu creio, parece que só eu sonho Parece que só eu vivo uma realidade tão distante Mas eu ouço uma voz que me diz Só preciso de você para crer Uma nova luz nascendo em ti Uma nova história eu vou construir O seu único trabalho é crer em mim Uma nova luz nascendo em ti Nascendo em ti Nascendo em ti Uma nova história eu vou construir O seu único trabalho é crer em mim O seu único trabalho é crer em mim Uma nova história eu vou construir O seu único trabalho é crer em mim Amém